Vamos continuar, essa virada de câmera que ele tenta arrumar, toda hora me ferra, velho, queima, é muito gostosinho ficar batendo aqui, velho, não, não, vem, é meu, Nossa, vai ser uma maravilha isso aqui, vai ser uma maravilha, Pera, só pra isso, tem um negócio ali, empedurado, não é, tem um espelho ali também, Acho que eu teria que descer mesmo, não sei, isso aqui quebra? Tava com a cara que quebra, velho, Tá vendo que tem coisa pra lá, né, esse laser aí não muda de cinturinha não, velho, Queria saber, porque teria vários espelhos ali, tá ligado, esses espelhos aqui, porque teria vários, mas acho que não, Tentei como mudar não Tô a bola andando mesmo, né, Esse jogo tá de sacanagem comigo, velho, Pô, será que eu deixei alguma coisa passar, velho, Acharam que esses espelhos aí podiam funcionar pra alguma coisa, pra desviar esse... Ah, já tem um carinha ali, velho, Vou bater nesse... Morreu Queimou ali, tirou, mas eu não vou pra ele agora não Tem que matar aquele carinha ali, ó Não! Ele não subiu, velho, não segurou onde o carinha tá, velho Na moral, velho Agora segurou, né, incrível Ele não segurou naquela hora, agora segura Ai Foi fumada Quebra Não cai, não cai E a coisa lá em cima, né Não tem como Perdemos coisa lá em cima Pô, isso aqui é gigante, hein Será que eu tenho que... Será que eu tenho que... Esse G aqui Tá Tem uma caixa aqui, tem um caminho aqui, vários caminhos, né Opa Opa Tô precisando, velho É É, tamo achando, né Um lugar secreto Não dá dinheiro pra gente aí, velho O botão do meu mouse vai ficar toda quebrada, velho Já vejo Só que Tinha um lugar lá em cima, mas acho que dá pra depois voltar lá Ali é o A Tá, a gente tá na ordem certa Pô, o bicho me bateu ainda Ousou me bater Não, não quero saber o que é aquilo ali agora não O que eu faço Peguei o A Ó, tá só o O agora Tinha que vem aqui em cima mesmo Eu achei que poderia ter alguma coisa aqui, surpresa, tem nada Tem uma bola de fogo, onde tá essa bola de fogo, velho Uma cara que eu vou cair aqui Ó, achei que não dá pra passar Quase, velho Essa girada É meio dura, hein Quase O que eu vou fazer É um boy aqui Não é um boy isso aqui, velho Não sei, velho E se a escura aqui Ah, a gente deu a volta É um checkpoint aqui Ok Ok Ué, não tem como voltar, não é? Um caminho sem volta, é? Ah Porra Eu não acertei isso aí, eu não acerto mais, né? Ah, ok Vai pra lá Vai pra lá Tá Não me pegou esse, hein? Tá Ainda falta um E o caminho pra subir aqui? Calma aí Calma aí, deixa eu ver se tá faltando alguém Ah, a gente tá faltando ninguém não, velho Toma Não explode não, hein Já explodiu Ó Pra completar e ficar bonito Ué E agora, esse aqui é o que? A ferramenta Excelente Não, tá tranquilo É, tava falando da ferramenta Ah, é Claro sim Vem comigo, querido Vamos preparar uma Jabiraca Pra uma grande aventura Vem ver me ver no avião quando estiver pronto Então Tem alguma saída rápida aqui Eu vou ter que Tem que voltar tudo Ah não, tem ali um negócio Achei que eu teria que voltar tudo Achei que eu teria que voltar tudo Pegamos tudo, né? Tem tudo que precisamos Tem tudo que precisamos Powerful gloves Motorboat Enthusiasmo Achei que Achei que Achei que Achei que Não Talvez não Pode surpreender Não 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 Mas Não Não Me Não Me Não 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 Peça Tem um Portanto Seja Come back to me in one piece, K.O.? Of course, Mom. I promise. Then go... Kick butt, rip and tear, Boop, snoots. Or whatever it is you kids say these days. Just... Just find your dad and sister and bring them home. Something flew in through your eye, Coach? Yes. Exactly what happened. Fine now. Let's go. Hungry jungle awaits. He's prepared. You'll be one of the best fighting masters. Give Jayabaya my love, Mom. You should come with us, Mom. We can all be cracking and smacking them together. We'd be unstoppable. Someone needs to take care of the village. If I left it for five minutes, someone's going to take an arrow to the knee. And the next, you know, there'd be nowhere to come back to her. You'll be all right. You're going to KO the kangaroo. Do nada, a boy dela ficou baixa. Let's go. Let's go. We're going to go. o dinheirinho aqui rapaz eu acho que a gente fica por aqui hein eu preciso me salvar não né só para da onde você continuou queria saber se eu sair agora aqui o que acontece deixa eu ver eu tenho deixa eu continuar aí deixa eu ver de onde vai parar ali salva de onde eu sou o momento automático mas acho que eu vou parar por aqui vai ser curtinho esse episódio eu continuar mais vai fazer demorar muito e por aqui eu fico velho E aí